Oi minhas crianças, ó, tô bem melhor, acabei de tomar um banho, fiz a barba, eu tô me livrando dessa droga aí, dessa, como é que é o nome, influenza A, H1N1, esses nomes todos que dão pra isso. Tô bem melhor, fiquem espertos porque tem uma quase endemia nisso. Pode ter certeza que eu tô bem melhor, tô tentando livrar inclusive a barra da minha quiquinha que já respondeu a 2.400 whatsapps a respeito de mim. Eu tô bem, pode acreditar. Beijo.